Vocês viram no Face pequenos detalhes de cabeça de boi. Agora eu quero que vocês conheçam a fundo esse lugar, parado no tempo, mais um paraíso ecológico. Olha só a água daqui. Nós vamos a várias cachoeiras e também mostrar porque o povo daqui torna esse ponto de Minas tão especial. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.